Houve uma manifestação na qual o senhor comentou, inclusive no Twitter, que ele foi para frente do QG do Exército, subiu num caminhão e que havia visíveis faixas pela intervenção militar e fechamento do Supremo. Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. A conduta do presidente não me cabe comentar, porém a manifestação na porta do quartel general do Exército, pedindo o fechamento do Congresso, pedindo o fechamento do Supremo e pedindo a volta do regime militar, essa foi uma das raríssimas vezes em que eu me manifestei sobre o fato político do dia, porque achei, Carol, que ele tinha um alcance institucional preocupante. Acendeu uma luz amarela, porque ninguém deseja a volta do regime militar. Nós, com o direito, vocês têm a obrigação de lutar pelo país em vocês. Contem com o seu presidente para fazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos manter a nossa democracia e garantir aquilo que é de mais sagrado entre nós, que é a a nossa liberdade. Todos no Brasil têm que entender que estão submissos à vontade do povo brasileiro. Então, pessoal, vamos entender o seguinte. O nosso presidente, ele representa uma das instituições do país. Ele, Bolsonaro, é uma instituição. Então, ele já se expôs grandemente, porque ele não pode avançar além do que ele já está indo com relação ao que ele espera do povo. Os nossos inimigos, os desinformantes, têm utilizado um vídeo muito antigo do presidente, onde ele fala, o jornalista pergunta para ele sobre intervenção militar, já criando uma cilada para o presidente, querendo que ele escorregue na casca de banana. E o presidente, muito sábio, muito coerente, como instituição, ele fala, não, não, não tem nada, não aceito, não quero intervenção. Ele, instituição. Depois disso, já foram três ou quatro vídeos do presidente falando o que espera do povo. Dia 26, ele fez um vídeo claríssimo, dizendo que ele apoia o povo naquilo que o povo fizer. E esse vídeo maravilhoso aí, onde tinham faixas de intervenção e o presidente mostre-se altamente favorável, expondo até grandemente a sua pessoa como instituição. Então, é preciso que nós compreendamos as entrelinhas, as limitações de até onde ele pode ir. Mas eu acredito que ele esteja sendo suficientemente claro para quem tem, para quem consegue compreender o óbvio, né? E ele foi tão claro que teve esse comentário do ministro do STF, atordoado, em pânico, realmente, porque o grande medo deles é que o povo descubra que nós podemos tudo e que estarmos às portas dos quartéis é o fim, é o fim de toda a corrupção, de toda a roubadeira, de toda a vida boa que esses crápulas têm em cima do sofrimento e do desgaste do país.